Fala galera! Finalmente descemos das montanhas, aí podemos sair já sem casaco, de chinelo. Estamos aqui na cidade de Nazca, agora no Peru. Esse deserto de Nazca é bem famoso pelos desenhos que tem no deserto, cheios de misticismo, que tem gente que atribui a ET, tem gente que fala que era para os deuses, não se sabe. Que são esses desenhos aqui, a gente está bem na praça da cidadezinha aqui, uma praça bonita e tem várias referências da cultura deles. Aqui tem o desenho da aranha, esse aqui é o do macaco, que é provavelmente o mais famoso. E ali tem um carinha de bicicleta carregando o pelo nas costas. Esse é o mais folgado como o cumbinho. Para ver essas figuras tem que ser do alto, existem duas formas, existe o jeito mais caro que é de avião e o jeito mais barato que é subindo em miradores. Aí no mirador não dá para ver todos, mas a gente vai tentar mostrar os dois aqui nesse vídeo para vocês saberem como funciona. Essa aqui é a rua principal da cidade, tem várias agências que fazem esses passeios. Vamos procurar uma aqui para ver quanto dá para sobrevoar as linhas. Olha que legal o ponto de ônibus, também tem esculpidas, figurinhas do deserto. Bom, está combinado o voo para amanhã, a Michelle ainda não decidiu se vai ou não. Mas agora vamos fazer o baratinho, vamos pegar o ônibus para mostrar as linhas de perto como elas são. E nós vamos separados, os assentos no São Marcado, cada um pegou o teu e a gente conseguiu ir perto, mas separados. E chegamos, o ônibus cobra-cincão para trazer até aqui. É rapidinho, deve ser uns 15 minutos, demorou mais para o ônibus sair do que para chegar. Aí a gente vai subir lá para ver, aqui compra o ingresso. O ingresso aqui custa 6 sóis e é a forma mais barata de ver as linhas. Amanhã o Renan vai mostrar as linhas para vocês lá de cima do avião. Olha só que legal o mirador, ele tem uma visão de 360. Nossa, vale muito a pena. Olha, aqui já dá para ver umas imagens. Não sei se com a GoPro vai dar para ver muito bem, mas aqui tem um desenho que eles chamam de árvore. Ali é um fantasminha com a mão para cima. Aqui tem um, que inclusive ele é bem comprido, foi cortado pela estrada, que a estrada destruiu os desenhos. Vamos tentar ir lá perto da linha agora para ver se dá para ver ela de pertinho. É fechado o acesso, obviamente, mas talvez na estrada dê para ver. Vamos lá. Cuidado. Aqui tem uma linha, dá para ver como foi feito. Tem várias teorias dizendo como foi feito e também por quê. Além desse mirador que a gente visitou, tem um natural também ali na frente. É um pouco menos de 2 quilômetros andando até lá. A gente vai andando aqui pela beira da estrada para ver qual é. Olha a placa das linhas de Nazca para quem quiser fazer uma selfie. Bom, vir aqui era grátis da outra vez que a gente veio. Agora tem uma guarita ali, vamos ver. É lógico que eu começar a cobrar. Agora três sóis para entrar aqui. Aqui logo no morro, não sei se vai dar para ver, tem a imagem de um gato. Esse gato não tinha quando a gente veio, né? Não, diz que escovias cobriu em 2017, casualmente. Então é isso, devem ter descoberto e reforçaram a linha. Aí já aproveitaram para cobrar. Aqui dá para ver algumas linhas. Essas aqui não formam desenho, é só linha reta mesmo. Tem linha para lá, para lá. Aqui tem uma. Aqui tem mais algumas. Isso aqui não sei. Isso aqui acho que não foi os Nazca que fizeram, não. Mas é associação antiga. Todos esses desenhos aqui do deserto que a gente mostrou se atribuem à civilização Nazca. Só que acredita-se que não tenha sido criação deles, né? A ideia deles. Eles se inspiraram e copiaram a tradição de outras culturas. Porque mais para frente tem umas linhas, os desenhos que se atribuem à cultura de Paracas. Que viveram aí até mil anos antes dos Nazca. E também não se sabe bem o motivo, ou como eles fizeram. É quase um consenso que foi por razões religiosas. Só que aí não se sabe, né? Se era para se comunicar com os deuses. Se os desenhos eram os deuses. Aí já tem, né? Galera que acredita em ET. Aí acha que talvez tenha sido os ET's que desenharam. Ou que os ET's vieram e eles usaram para se comunicar com esses extraterrestres. Inclusive tem uma imagem aqui que é chamada de astronauta. Que é um carinha cabeção, assim. E a galera fala, né? Que eram astronautas de outros planetas. E tiveram contato com a civilização que foram representados aí. E outros dizem que não. Que eles só desenharam uma figura humana cabeçuda. Seja como for, é um grande mistério e um lugar bonito de conhecer aqui. Não só pelas linhas, mas pela vista do deserto também. É bem interessante. Se fosse a civilização de hoje, ia desenhar um pinto no deserto. E daqui a mil anos iam encontrar, iam falar. Olha, era o desenho da fertilidade dele. Outra vez que a gente fez, a gente fez um tour lá. O guia falou que eles só ficavam bem loucos, assim. E iam carregando um pedaço de pau até o fim. E esse pau ia traçando as retas. E esses desenhos duraram tanto. Porque essa é uma região que não venta muito. Apesar de hoje ter vindo bem. Não tinha que estar ventando pra caramba. E também não chove. Então ficou preservado aí. E agora eu vou mandar a mensagem pra agência falando que a Michele vai também. Não, eu não vou. Eu decidi, eu não vou. Mas... Não vou. Mas ela falou que tem um remédio pra não vomitar. Tá bom, combinado. Vamos os três. Bom, agora temos que dar um jeito de voltar. Aí esperar um ônibus passar ou tentar carona. Eita, esfriando já. Vamos lá. Olha o Renan tentando reviver as aventuras da nossa primeira viagem. E chegamos. E chegamos. Conseguimos uma semi carona. Na verdade, era um táxi. coletivo que estava voltando e cobrou o valor do ônibus. O que é um vulgo triste. Porque carona é muito mais legal. Porque você vai conversando, contando o caso. E aí a gente só pagou e entrou. A gente sempre fala que está passando nos lugares e fica triste, né? Que no pós-pandemia eles estão bem mais sem graça do que eram antes. Essa aqui é uma das poucas exceções, né? Aqui está bem mais interessante agora do que da outra vez que a gente veio. Não sei se o destino se popularizou ou não. Mas ó, está bem mais cheio de restaurante. Mais cheio de vida de turista na rua. Está bem agradável a cidade. Beleza. Dia novo, dia de voar. Só temos que esperar o céu limpar porque amanheceu nubladão hoje. Achava que eu nunca ficava nublado aqui. Eu também. Está nervoso? Não. Está ansioso? E você está? Eu trouxe dinheiro para nós dois? Não, mas eu não vou, amor. Mas tem. Não, eu não vou. Essa aqui é a cara do aeroporto que saem os voos para sobrevoar a linha de Lasca. Ali na entrada teve um controle de vacina, né? Eles confirmaram que a gente está vacinado. Aqui ele vai pagar o imposto. E aqui ele vai pagar o boleto turístico. E é mais uma coisa para pagar aqui. Resumindo, paga um mundaréu de coisas. Ó, tem até um comprovante que pagou um monte de coisa. O pior é que está nublado. E aí eu fico preocupada. Eu queria que o Renan fizesse só amanhã agora. Estou com vontade de ir ali na mulherzinha. Falou, dá para trocar amanhã? Porque eu vou ficar aqui com o coração na mão. A gente tinha visto nas agências, no centro. Eles cobravam 60 dólares por um avião grande ou 80 por um pequeno. E o pequeno é melhor porque é mais devagar, chega mais perto das linhas e tem menos gente. Aí a gente passou na informação turística e o cara falou, se vocês forem no aeroporto é mais barato. Só que vocês não têm a conveniência de transporte, da agência e tal. Aí a gente resolveu mandar mensagem e conseguimos com uma agência aqui do aeroporto mesmo por 70, o avião pequeno. E incluir o transporte. Então a dica é mandar mensagem direto para as aéreas aqui. Incluir até o meu transporte. Ó, dá tempo ainda de voar. O Renan está insistindo até o último minuto. O carinha falou ali que é tranquilão. Não amor, não é, não tomei remédio de enjoo. Mas não precisa. Um dos motivos que fizeram eu não ir voar, além do medo da altura, claro, é porque diz que enjooa muito. Que o avião vai assim, aí ele faz assim para a galera ver. Aí depois ele volta, aí ele faz assim para a galera ver. E aí diz que ele faz assim o tempo todo. E uma recomendação, é não comer antes de voar. Mas bolachinha pode. O Mocubinha ia voar junto, mas a Michelle comprou ele com sorvete. Eu vou ficar aqui sozinha, ele vai ficar comigo tomando sorvete. Olha lá vai ele, eu vou ficando. Põe o cinto direitinho, viu? E aí vamos nós. Esse aqui vai ser o nosso avião. Eu vim aqui com o Mocubinha para a gente gravar a saída do Renan voando. E aí o Mocubinha ganhou até um enfeitinho aqui. A lairita, hein? Vai, amor! E aí! E aí Música 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 Beleza, chegamos Foi bem tranquilão Foi mais legal do que eu imaginava Não importa o lugar que você sente Ele vira dos dois lados, então Enquanto isso é bem tranquilo também Mas eu dei sorte De ir bem atrás do piloto ali Por sorte o avião do Renan parou bem aqui Bem na minha frente Ai meu Deus, que ansiedade pra saber se ele gostou Tchau Chico, tchau E aí amor, conta Tranquilo Não foi de boba, porque Podia ter ido, saiu uma galera falando Que tava enjoada Mas o nosso piloto não Enjoou, conta tudo Como foi? Bem legal mesmo Uma das melhores experiências da vida Ah, foi legal Não sei se foi a melhor da vida Bom galera, então é isso Esse vídeo aqui A ideia era só mostrar mesmo as linhas de Nazca Depois a gente faz um outro vídeo Com outro passeio Que é Que é bem bacana Aqui pela região também Mostrando um pouco mais a cultura mesmo E é isso Até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto